Calerosas saudações, e ao contrário do jogo do Sporting de ontem, este vídeo vai mesmo realizar-se. O que também se pode realizar é o vosso like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 30 mil subscritores aqui no segundo canal. E se quiserem subscrever também o primeiro, enfim, ninguém vos impede, muito menos eu. Já agora, partilhem também o vídeo, redes sociais, grupos de bots-ups, sindicatos da polícia, esta foi gira, estão completamente à vontade, portanto, meus amigos, façam a vossa parte, porque agora eu vou fazer a minha, porque ontem, eu não sei se isto foi no telejornal, ou pelo menos num dos noticiários da SIC Notícias, em que o sindicato da polícia, um dos representantes do mesmo, disse que ou o Governo, enfim, se põe a pau com aquilo que é a insatisfação das forças de segurança, ou então, o que pode acontecer é que no dia 10 de março, nas eleições legislativas, pode haver problemas até na realização das mesmas, porque quem transporta os boletins de voto é a própria PSP e as forças de segurança. Portanto, vamos ouvir. Desta forma, em que o Governo continua num silêncio ensurdecedor, que não diz nada, não faz nada, não quer resolver o problema, eu temo que, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro não vai ficar em funções, só até dia 10 de março, se calhar para além do dia 10 de março. Significa que as eleições legislativas de 10 de março podem estar em risco? Eu julgo que pode haver essa possibilidade. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. E atenção, eu já começo a ver uma tendência, a nível laboral, para aquilo que não é, ou que é a não prática laboral dessas mesmas funções laborais. Passo a explicar. Eu, pessoalmente, e toda a gente com dois olhos na testa, já vê que há problemas com os agricultores, há problemas com os polícias, há problemas com os professores, há problemas com os médicos, há problemas com as infraestruturas, há problemas com os comboios e com a CP. Portanto, eu chego a uma altura, há problemas com o IKEA, pelos vistos, o IKEA agora também é da extrema-direita, eu chego a uma altura em que pergunto, não é, ou melhor, onde é que estão as soluções, onde é que não há problemas, não é? Essa é que é a realidade, porque neste momento, o que é que o PS vai dizer? Honestamente, o que é que o PS vai dizer? E o pior, e vamos ver aqui também no vídeo, é que José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, veio culpar os polícias pelas condições profissionais que eles próprios têm a dizer que eles são todos extremistas e não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, hoje em dia é tudo da extrema-direita. Os agricultores são da extrema-direita, os polícias são da extrema-direita, os professores são da extrema-direita, os médicos são da extrema-direita, o IKEA é da extrema-direita porque faz aqueles cartazes. Portanto, somos todos da extrema-direita, parece que é o que está a acontecer. Porque quem transporta os boletins de voto são as forças de segurança, quem transporta as urnas de voto são as forças de segurança e, se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer agora e que ainda vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos de futebol, nomeadamente hoje do Porto e amanhã do Benfica, as coisas podem ganhar uma dimensão que eu espero bem e apelo mesmo ao Governo que se aperceba que os alertas que os sindicatos e as estruturas associativas da GNR têm feito ao longo destes dias todos, já vamos, há mais de um mês. 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 E atenção que a situação não é recente. E outro ponto que é, Portugal é um país com a ética e a moral tão pouco dignificada, se quiserem assim nomenclare, que é preciso não existir um jogo de futebol que é para a malta acordar para a vida e perceber, pá, realmente se calhar isto está mesmo mal. É preciso a malta não poder ver a bola, não poder ver o Sporting contra o Famalicão, lá que joguei que foi, para estar tudo indignado. E fica já desde já aqui a nota, se alguém for para os comentários com febre clubítica e não sei o que mais, eu não tenho paciência para essas palhaçadas, o país está a arder, se querem discutir futebol, pá, vão para outro sítio que não aqui porque não tenho a mínima paciência, não me interessa se é Porto, se é Benfica, se é Sporting, o país está em ruínas. E a principal razão do país estar como está é por causa de malta, exatamente assim que se preocupa mais com o facto do Sporting ou Benfica ou Porto não jogarem às sete da noite porque há falta de bófia, desculpem a expressão, não me levem a mal, é o calor do momento, do que propriamente o caos em que socialmente todos nos encontramos. É a principal razão e os principais culpados. Com esta situação e o Governo não resolve, o Governo se aperceba disso, o Sr. Presidente da República também se aperceba disto. Não podemos... E portanto esta é a parte, agora vamos ouvir o José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, vou só meter isto um bocado mais alto, que esta parte do vídeo é um bocado mais baixa, mas o José Luís Carneiro, candidato do PS, ou melhor, candidato a Secretário-Geral do PS, neste momento está mais preocupado com listas internas, a tentar perceber quem é que vai ser deputado, quem é que não vai ser deputado, e porque os amigos deles não são deputados e não sei o que, não sei o que mais, vem agora de ser comentários a público sobre as condições de vida dos polícias, ou da falta dela, mas enfim, vamos ouvir. Tolerar como uma sociedade democrática e um Estado de direito é que haja atos ou incitamento de atos que coloquem em causa o Estado de direito, a qualidade da vida democrática e os nossos deveres constitucionais. A qualidade de vida e a qualidade de vida democrática passa também por garantir, enfim, garantias mínimas a nível salarial e de qualidade financeira às forças de segurança e à restante função pública, nomeadamente no Estado social que tu dizes defender. Eu não estou a dizer que sou o maior apreciador do Estado social, mas tu se o dizes que és, aqui, ao dizeres o que acabaste de dizer, só tens uma nomenclatura possível. Hipócrita. Hipócrita, mas é a realidade. Lamento imenso dizê-lo, mas é a realidade. Determinei à Inspeção-Geral da Administração Interna a instauração urgente de inquéritos relativos ao policiamento dos jogos Famalicão Sporting e Leixões Nacional da Madeira, bem como às suas consequências. O Leixões também não jogou. Não sabia. Não sabia que o Leixões não tinha jogado. Mas digo-vos uma coisa. O Benfica, se não estou em erro, e, mais uma vez, peço o bom senso para não haver comentários da clubide estupidificada, mas o Benfica é o clube com mais adeptos em Portugal, creio eu, não é? E creio que joga hoje. Se o Benfica hoje tem qualquer problema, a nível daquilo que é a execuibilidade do jogo, e se o jogo não acontece, eu garanto-vos que há quase um turbulinho social muito maior do que qualquer escândalo político. Podem esquecer o Sócrates, podem esquecer o António Costa, podem esquecer o Ricardo Salgado, o BES, o Novo Banco, o Banif, o BPN, o que vocês quiserem. Não há o jogo do Benfica. O povo português, no seu pensamento basilar, é o que mais lhe causa, enfim, algum incómodo, não é? Portanto, se isso acontece, preparem-se para alguma revolta. Isto vou ser simpático. Nem sei a que horas é que é o jogo, sei que é hoje, ou acho que é hoje. Portanto, se isso acontecer, preparem-se. Tanto que, o Sócrates demorou 11 anos para ser julgado. E o José Luís Carneiro demorou uma hora e meia após as declarações do senhor do Sindicato da Polícia para tomar esta decisão do inquérito dentro do Ministério da Administração Interna. Não deixa de ser curioso. De igual forma, participamos à Inspeção-Geral da Administração Interna as declarações do Presidente do Sinapol que ameaçaram colocar em causa a atividade da PSP durante os próximos atos eleitorais. A PSP encontra-se a concluir a identificação dos autores dos desacatos e das agressões ocorridas em Famalicão. Pronto, isto até aqui, aqui não tenho nada a dizer, ok? Se há violência, ou confrontos físicos, etc. Aqui, pronto, daí tudo bem, sem problema, aqui temos de acordo, acho que é bom senso. que participará ao Ministério Público. Tendo sido participados há cerca de um ano à Inspeção-Geral da Administração Interna e ao Ministério Público indícios de atos relativos a atitudes, comportamentos e práticas extremistas, serão agora participados ao Ministério Público todos os novos indícios que possam estabelecer uma relação entre o incitamento à insubordinação à sua prática e eventual ligação a movimentos extremistas. Portanto, pelo que eu percebi, só de leve, José Luís Carneiro acaba, eu posso ter percebido mal, e por favor digam-me se eu percebi mal, mas ou eu percebi mal, ou o Ministro da Administração Interna está a dizer que os polícias estão-se a comportar assim na generalidade, coletivamente, todos eles, é tudo farinha do mesmo saco, porque estão todos eles ligados a movimentos extremistas e não sei o que, não sei o que mais, e estão todos eles contra o Governo e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, eles que ganham mil e poucos euros líquidos, arriscando-se diariamente a levar como balásio no lombo, peço desculpa à expressão, mas é verdade, não é? Com poucas condições de trabalho, às vezes são eles que têm de comprar os coletes antibalas e não sei o que, não sei o que mais, as fardas e tudo. Portanto, e não venham dizer que não, porque isso já veio a público e não venham desmentir, porque, enfim, não é mentira nenhuma. E, portanto, tudo isso para depois o Ministro da Administração Interna vir dizer subentendidamente não, não, eles comportam-se assim porque estão todos ligados a movimentos extremistas e são todos uns radicais da extrema-direita. Muita mal. Muita mal. O que me surpreende não é esta malta ter perdido 13%, ou 13 pontos percentuais desde a última eleição, segundo as sondagens que saíram esta semana. O que me surpreende é como é que esta malta ainda está no poder. É isto que me surpreende. Dos jogos, quer o Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, quer o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, dizem estar em condições de poder garantir os jogos que estão previstos realizar durante o dia de hoje. Às forças de segurança, como disse, compete assegurar aquela que é uma das mais importantes missões do Estado de Direito Democrático. Verdade. A manifestação, o direito de manifestação... Direito de manifestação, mas não foi uma manifestação proibida agora, não é? Foi uma manifestação proibida agora há poucos dias, não foi? Enfim. Enfim. É um direito legítimo que tem legitimamente sido exercido, mas tem limites. e o limite é o da garantia do cumprimento que é essa missão, dessa missão que está confiada às forças de segurança. É o que... O limite está consagrado àquilo que é a vontade do Partido Socialista. Esta é a realidade. E já agora que estamos num tópico de futebol, hoje, são as eleições nos Açores, eu vou fazer live no primeiro canal, portanto, podem passar por lá. Espero que eu vou começar por volta das oito da noite, emissão especial. mas hoje já estava a ver uma emissão, eu não sabia, confesso, hoje são as eleições no Futebol Clube do Porto, não é, para eleger o presidente. Ou eu muito me engano, ou se o PS tiver uma derrota eleitoral na noite de hoje nos Açores, a comunicação social e a máquina de propaganda destes amigos vai catapulgar à vontade aquilo que é as eleições no Futebol Clube do Porto, quer seja o Pinto da Costa a ganhar, ou o Vilas Boas, isso é completamente indiferente, vai catapultar muito mais o evento das eleições do Porto para encobrir a derrota eleitoral do PS caso isso aconteça. Se o PS ganhar vai ser ao contrário. Por isso é que eu já estava a ver as televisões todas há bocado e não sei o que, não sei o que mais, a falarem das eleições e não sei o que, não sei o que mais, já para precaverem aquilo que poderia ser o desastre eleitoral. Enfim. E todos os atos que atentem contra esses deveres serão objeto de participação disciplinar e eventualmente de participação criminal. Lindo, lindo. Sabe o que é que eu gosto no meio disto tudo? É este amigo que está a dizer que vai fazer participações criminais quando o primeiro-ministro, o chefe dele, literalmente está indiciado na justiça com uma participação criminal como suspeita de corrupção. Ah! Não é? Bolas! Isto não é uma pedra no sapato, isto é um calhau de meio metro para morderos. Para morderos. Enfim, este foi o vídeo. Deem o vosso parecer nos comentários, ok? Não é preciso polícia para comentarem, pelo menos até ver, até hoje, não é preciso. Já agora, sigam-me também aqui nas redes sociais, aqui em cima. Metam like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem o vídeo também nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. E pronto, eu diria que ficávamos por aqui, ok? Antes que o José Luís Carneiro venha aqui a chatear a cabeça. Portanto, ficamos por aqui, meus amigos. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima!